e olha aí pessoal mais um veículo a venda aqui em Brasília hein sou Alexandre os carros o corretor de veículos e vendo o carro para todo o Brasil usando o nosso canal do YouTube aí pessoal estamos aí com essa splinter 2008 ela só não tem ar-condicionado tá pessoal motor 312 carro tá vendo super conservar tá com apenas 240 mil quilômetros originais tá vou mostrar o veículo bem detalhado para você fica no vídeo daqui a pouquinho eu falo para você o valor desse veículo quem carro se encontra aqui em Brasília Distrito Federal ela é muito nova pessoal super conservada carro de cidade não anda em estrada de chão tá com 240 mil km só 2008 isenta de PVA motor 313 muito boa de mecânica carro tudo revisado eu tava filmando lá no feirão de veículo do veículo e aí mandou um microfone do meu aparelho e aí eu tô fazendo aqui a narrativa aqui em casa ok pessoal isso aconteceu com vários vídeos que eu fiz lá no feirão Oi pessoal ela é toda selada tem um selo de originalidade os bancos dela tem perfeito está em conservação toda forrada boa de painel boa de volante é um carro bem cuidado sabe 240 mil quilômetros mas não parece que ela tá muito inteira tá bem conservada ela tem 16 lugares uso escolar só anda dentro da cidade e ela só não tem o ar-condicionado tá ela é teto alto né como vocês estão vendo aí eu entrei dentro dela aí para dar uma olhada dá para ficar em pé dentro do veículo dá sobra espaço ainda olha aí ó ela é bem grandona você que quer um carro para trabalhar o que é para fazer motorhome que é para viajar com a família tá aí ó e o preço preço dela tá 80 mil reais tá pessoal 80 mil reais ela é 2008 motor 313 mas super conservada você não perde sua viagem para você vir comprar esse veículo se você for de longe né aqui você pode vir sossegado quando chegou aqui ela tá pronta para viagem e isenta de IPVA não paga IPVA aqui em Brasília e você paga 97 reais o documento desse veículo aí ó já tá pago até 2024 aí você vai levar o documento pago em 24 e ela tem direção hidráulica só não tem o ar-condicionado eu abri o capu dela para ver a estrutura do veículo se o carro não foi batido ela não foi batido ela toda original bateria nova todos os selos aí tudo certinho ela é muito inteira pessoal ele falou para mim que a mecânica dela tá boa motor nunca foi mexido tá com 240 mil quilômetros original ele sempre faz as revisões dela pronto a viagem pessoal qual for do capu que a mecânica dela é original ela é muito nova é difícil você encontrar uma splinter igual a essa assim geralmente elas estão com 500 mil quilômetros 600 mil quilômetros né essa aí tá com 240 mil quilômetros e ela andava só dentro de um bairro levando a criança para escola e trazendo né escolar então não rodava só tanto né 2008 80 mil se você tiver interesse dá um alô para mim meu telefone vai tá aí na descrição do vídeo só deixando os carros socorretor e vendo o carro para todo o brasil usando o nosso canal do youtube e aí pessoal ela é muito nova viu e diferenciada e a pintura dela impecável e essa faixa amarela dela aí eu acho que adesivo tá mas se não for adesivo também você pode pintar se você quiser usar ela toda branca né pode pintar essa faixa aí também sua faixa não precisa pintar o carro inteiro e aí ó não é batida e olha o tamanho desse veículo é enorme para fazer um motorhome muito bom aí para viajar em quiser tirar um pouco desses bancos também para levar mais carga para tirar não é não 16 lugares se você quiser colocar condicionado você vai gastar uma média aí dos sete a oito mil mais ou menos você botar ar condicionado duplo nela ou aqui em brasília ou em goiânia você consegue colocar o meu valor dela oitenta mil reais quem quiser comprar chama nós no zap aí meu telefone vai estar na descrição eu tava olhando ela por baixo aí mas tá nova demais pessoal pensa num carro conservado ela é diferenciada viu falo para vocês eu gostei muito dela eu entendo de veículo viu ela tá muito conservado duzentos e quarenta mil quilômetros um carro dois mil e oito ela não rodou muito porque é um carro né carro de trabalho geralmente esses carros com essa esse ano aí deve estar com seiscentos mil quilômetros setecentos mil quilômetros deixa o like galera se inscreva no canal oitenta mil reais aí dá um tá balão para nósarda aqui em brasília e sim federal é1 é bom 1 ó oi Billá e aí e aí e aí